Você ficou em segundo lugar no reality, no programa Fama. Não, mas precisa chegar assim? Não, mas ficou em segundo lugar, mas porra, não importa. Você acha que teria sido diferente se você tivesse estado em primeiro lugar? Como é que você vê essa coisa da... Não. Ou você não... Nada a ver, porque... Não. Na época, nós estávamos assim, igual. Hum. E a gente tinha o Boninho, né? Tinha o Boninho. E ele falava muito sobre isso. Eu lembro que a primeira frase que ele me disse foi Evelyn, nadou, nadou, morreu na praia. Mas ele não tinha me falado. Eu já estava na casa. Eu já estava na Som Livre. Vai me aturar mais três anos. Aí o Deus tá falando. Então eu fiquei... Eu me senti vencedora. Venceu na vida. Porque assim, você se transformou uma atriz que você se transformou. Eu sou o seu fã, eu já te falei isso. E, amor, você foi notada pela... Pra mim, the best one. A melhor. Fufare! Yeah! Yeah, man! Yeah! Amo! Rock and roll! Aí chamou a adolescente e veio agora! Aí foi... E foi notada... Eles fizeram uma postagem no Facebook. Como é que foi isso? Evelyn! She's rock! She's rock! Mas foi o quê? Você gravou o negócio aí? Gravei. Como é que foi? Pandemia. Vou gravar. Vou começar a gravar. Vou fazer meus vídeos em casa. Não tô nem aí. E vou começar a cantar o que eu quero. Surgiu uma galera de São Paulo. Ah, assistimos aqui. Bora fazer The Walk? Porra! Fez The Walk. The Walk. Vai fazer a mesma música hino. Vamos fazer The Walk. Ah. E nisso me vem a Sony e me liga. Olha... O, sei lá, CEO dos caras é empresário viu um vídeo seu... Putz! Cantando e nós te escolhemos assim pra gravar o cover oficial da música dele, do Dave Grohl. E a gente escolheu você. E aí você topa? Eu não perguntei nada. Eu não perguntei de cachê. Eu não perguntei... Caraca, qual era a música? Waiting on the war. Waiting on the war. Waiting on the war. This waiting on the war for this than that. This waiting on the war for this than that. E aí vai... E vai entrando numa porradaria. Passou um tempinho. Tô voltando pra casa. A menina da Sony me ligou. Eles repostaram. Eles viram. Eu falei assim... É o que, moça? O Dave... Ela é... Meu crush de adolescência. Eu faço muita coisa, minha Bina. Mas você faz mais. Você faz... Série na Globoplay. Que mais... Você não para. Como é que... Você não para, né? Faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu tava com a sua mãe. Tô ligado. Sou pai de três. Olha aí. Como é que vai? Todo meu after aqui, ó. Curtindo a vida também. E encantados no Globoplay? Me conta. Não, eu sou apaixonada. Aquilo ali é... Eu falo que aquilo ali é meu chão de casa. O encantados? É. Literalmente. Porque quando eu cheguei no cenário... Ah. Tinha aquele pisozinho assim do... E é o piso do quintal da minha casa onde eu cresci. E eu me emocionei com aquilo porque... Meu avô, antes de eu nascer, fazia sapato pra escola de samba. Você tá brincando, né? Então, minha família tem uma coisa no samba. Cresci ouvindo samba. Você tá brincando. De samba a rock and roll? É a loucura. Minha família é uma loucura. Então, sua mãe ou seu pai tem alguma coisa de ligação com música assim? Meu pai era pra ser músico, mas tinha aquela coisa, ter que sustentar a família. Então, estudou direito, virou advogado. Meu avô falou pra mim, tu realizou meu sonho. Era cantor de Seresta. Então, se realizava indo cantar em Seresta. Maravilha.